Uma imagem, como se sabe, vale mais do que mil palavras. Algumas que, por mais bem descritas que sejam, não serão suficientemente mostradas com uma fotografia, porque é através dela que os instantes se expõem tal como são. Nesse sentido, está acontecendo aqui em Natal a segunda edição da Feira da Fotografia. O repórter Rubem Silva tem os detalhes. Boa noite, Rubem. Boa noite, Edinaldo. Boa noite para todo mundo que nos acompanha agora. Pois é, e é interessante falar também que esse mês, agosto, é o mês da fotografia. Então nada melhor para encerrar o mês da fotografia do que com uma exposição, né? Uma feira como essa, que é aberta para todos os públicos e quem quiser pode ir lá conferir. Para falar um pouco sobre isso aqui, eu estou com o Max Pereira, que é um dos organizadores desse evento. Max, conta para a gente, como que funciona essa feira? Bom, boa noite. É uma feira como qualquer outra, só que a gente não vai vender o que se vende em uma feira normal. A gente vende fotografia, cartão postal, pôster, quadros, publicações. E além da venda dessas imagens, a gente também ainda tem uma programação de oficinas e leitura de portfólio, que eu acho que é algo relativamente inédito aqui em Natal, que é você ter um trabalho em fotografia, você trabalhar com fotografia e ter a oportunidade de conversar com profissionais que já têm uma trajetória em fotografia, que vão lhe dar atenção e vão discutir o seu trabalho com você. E nós vamos ter dois dias com essa programação, além das oficinas também. Perfeito. Fala um pouco sobre essas oficinas. Serão três oficinas. Uma oficina voltada para professores e coordenadores da rede privada e pública, sobre o uso da fotografia em sala de aula, com o professor Pablo Pinheiro. Teremos uma sobre como construir uma carreira, como ganhar dinheiro com fotografia, com o Alex Gurgel. E teremos uma também muito interessante sobre o uso criativo da luz, com a Lisa Elce e Mariana, do Duas Estúdios lá de Ponta Negra, que são parceiras nossas no projeto. Você falou também sobre a leitura de portfólio, né? Como que funciona, mais ou menos? Você que tem um trabalho em fotografia, que acha que tem algum caminho a ser seguido, você pega uma quantidade X de imagens suas e aí você chega lá no museu e tem quatro profissionais esperando você para você mostrar o seu trabalho e cada um vai conversar com você, vai se colocar no seu lugar, vai lhe oferecer referências, vai tentar interpretar qual é o seu posicionamento como fotógrafo, qual é a sua relação com a fotografia. E a gente fez como uma gincana, quer dizer, você vai ter a chance de mostrar o seu trabalho para quatro profissionais diferentes e todos bem reconhecidos e com uma leitura muito crítica da fotografia. Isso é uma coisa muito bacana. Perfeito. É importante lembrar que as pessoas não precisam pagar para ir até a exposição. Bom, a leitura de portfólio e as oficinas são pagos, né? Exceto a oficina de fotografia para sala de aula, que essa é gratuita. A entrada no museu é gratuita, o museu vai estar funcionando normalmente com todas as salas, todas as exposições, mais a nossa. Não precisa pensar que porque é uma feira tem que ir para comprar alguma coisa, você vai para ver fotografia, para conversar com os fotógrafos, para encontrar os amigos, para bater papo e também comprar se quiser. A gente tem fotografia a partir de R$ 2,00 e também tem material de distribuição gratuita. Tem um projeto aqui do estado chamado Câmara Clara, do fotógrafo Paulo Fuga, que realizou uma expedição pelo interior do estado e dessa expedição resultou um livro, que é distribuído gratuitamente a quem for visitar a feira esse fim de semana. Ótimo. Quais são as expectativas, então? Rapaz, são as melhores possíveis, porque a gente está ampliando o número de expositores. Na primeira, nós tivemos a metade dos fotógrafos, agora houve um envolvimento maior de diferentes segmentos da fotografia aqui do estado, pessoas que trabalham com fotografia voltada para a decoração de interiores, pessoas que trabalham com fotografia de uma maneira mais experimental, mais autoral, pessoas que trabalham com fotografia de paisagem, enfim. É uma feira livre, desculpe o trocadilho, mas é uma feira que tem uma pluralidade muito grande de visões e de possibilidades de conhecer a fotografia, porque hoje a gente se relaciona muito com a fotografia, mas é uma relação, eu acho um tanto superficial, porque é muito mediada pelo celular e a gente fotografa muito, mas eu acho que a feira é uma chance de abrir uma porta para pensar e conhecer outras maneiras de se relacionar com fotografia. Ok, Max, então, muito obrigado. Lembrando que a feira, a segunda-feira de fotografia, acontece lá no Museu Câmara Cascudo, no sábado e no domingo. Então, a partir de amanhã e no domingo.